Agora é o seguinte, olha só, bota a foto aí, olha quem é, nem dá pra reconhecer, né? Esse é o Roberto Justus, Ana Paula, a namorada dele, publicou a foto do Roberto Justus despenteado, pela primeira vez na mídia, despenteado, assim, o topetinho dele com gel, né? Lá na piscina deles em Miami, viu? Enquanto uns patina, o Tiziane patina, ele nada, ô beleza, hein?